Fica ligado que o assunto é 50-50, espero que vocês gostem. Fala galera, beleza? Hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto que é meio polêmico assim no mundo do jiu-jitsu, que é a guarda 50-50, 50-50, e vou dar minha opinião sobre o que eu penso dela, e espero que vocês gostem, é só minha opinião sobre o assunto. O assunto é meio polêmico, só que eu vejo de uma forma diferente do que a maioria vê, a 50-50 é uma guarda como qualquer outra, e eu acho quase impossível de ser tirada do jiu-jitsu, e a opinião de muita gente é tirar ela do jiu-jitsu. Muita gente fala, tem que tirar a guarda 50-50 do jiu-jitsu para ficar um jogo mais solto, mais dinâmico, só que eu já penso ao contrário, eu vou falar um pouco sobre a minha opinião aqui para vocês, espero que vocês gostem. Antes de eu começar, já dá um like aqui, compartilha no Facebook, se inscreve no canal, valeu para a gente fazer crescer aí. Então galera, eu penso que a guarda 50-50 é uma guarda igual a qualquer outra, e independente se ela é uma guarda que às vezes é usada para travar o atleta, ela é uma guarda que é difícil de você sair, entendeu? E então não é porque é difícil que a gente tem que tirar do jiu-jitsu. Imagina, tudo que for difícil a gente eliminar do jiu-jitsu. Iria ser uma coisa estranha, sabe? Não ia ter quase nada, entendeu? A minha opinião é que a guarda-aranha é uma guarda difícil, então eu vou tirar. A lapela, ela trava muito, então ela é difícil, então eu vou ter que tirar. Não, não é assim. A gente não tem que eliminar nada do jiu-jitsu. A minha opinião é que quando está difícil, ou a gente se adapta, ou a gente treina mais para evoluir, ou a gente só desiste, entendeu? Então tem duas coisas que você pode fazer em relação a isso. Treinar muito para poder não cair nela, ou se cair. Você saber defender ou só desiste, entende? Porque ser eliminada do jiu-jitsu, ela ser tirada do jiu-jitsu, eu acho muito difícil, entende? Porque é mais uma posição que está relacionada a um jogo e ela é complemento de muita coisa, entendeu? Então eu acho que a regra pode se adaptar para poder ficar mais dinâmico e o cara não ficar enrolando dentro dessa guarda. Isso eu acho que pode acontecer, seria legal se acontecesse, mas eu acho que se eles tirarem a posição, eu acho muito difícil, entendeu? E eu não acho legal fazer isso. É uma guarda que eu não gosto de fazer. Eu já caí, fico bolado quando eu caio nessa situação, fico puto, não gosto de cair nela. Aconteceu comigo na final do Mundial contra Rafael Mendes, ele me colocou e conseguiu anular meu jogo, mas só que não é por isso que eu vou falar, meu irmão, essa guarda não presta, essa guarda é de amarrão. Não, ele é um jogo que o cara usa que, meu irmão, realmente é uma guarda chata de você fazer alguma coisa. Só que você tem que trabalhar mais duro, treinar mais duro para poder sair dela, entendeu? E não ficar reclamando da regra que não sei o que, que não sei o que lá para tirar ela da regra, entendeu? Eu acho isso errado. Então, galera, se vocês pensam mesmo que eu, compartilhe aí para chegar no ouvido da galera, para todo mundo ver o vídeo e dar a sua opinião, entendeu? Comenta aqui aí embaixo a sua opinião, o que você pensa sobre isso, entendeu? Vai no meu canal do YouTube, Márcio André Channel, e se inscreve no meu canal que eu vou estar postando mais vídeos falando sobre esses assuntos, entendeu? Se quiser me manda mensagem falando o que você pensa sobre isso, eu não me importo, entendeu? É bom para o crescimento do esporte, o crescimento do jiu-jitsu, entendeu? Isso ajuda bastante. E valeu, galera, por ter assistido até aqui. Dá um like aí no vídeo. Compartilhem com seus amigos, eu vou estar postando mais vídeos com mais frequência. Então, só depende de vocês aí para poder fazer crescer o canal e eu estar postando mais vídeos, entendeu? Valeu!